Música Não é só sozinha que se curou, E você e o que eu que eu que eu que eu que eu. Um palácio de soberano, E o capítulo pra mim, E as cip listing, E atos de distância, E a vida guarde na vida. Chega uma hora, E o que eu que eu que eu que eu. A liberdade, ou se está preparada, Música 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 Música